Sou docente do Departamento de Biologia e Ambiente da Escola das Ciências da Vida e do Ambiente. Fiz a minha formação aqui em Biologia e Geologia, depois tirei o mestrado em Braga e o doutoramento também fiz aqui. Neste momento trabalho também no Centro de Investigação de Tecnologias Agroambientais e Biológicas, conhecido por CITAP, aqui na UTAP. O que eu mais gosto de fazer é dar aulas. Adoro investigar, é bom estar no laboratório, dedicar-nos à investigação, mas gosto imenso da relação que tenho com os alunos, que eu sou muito emotiva e crio laços de amizade com os alunos, gosto imenso de aprender com eles. É das coisas que eu gosto mais de fazer. Sempre gostei de dar aulas também um bocadinho pelas relações interpessoais que temos com os alunos e com os colegas. Eu sou, como se diz, a mulher dos sete instrumentos. Não são sete, mas gosto muito de atividades fora da atividade do centro. Gosto muito de dar aulas, como já disse, mas fora da atividade do centro. Sou catequista e canto em dois coros. Canto num coro litúrgico, no coro da Nossa Senhora da Conceição e tenho um coro de câmara, constituído por menos elementos. E é nesse que expresso a minha maior criatividade musical, digamos assim. É aquele que me dá mais gosto fazer. Gosto imenso de cantar. É um coro misto. Não canto sozinha, não gosto. Gosto de cantar em grupo a quatro vozes. Eu já canto desde 1995. Comecei aqui no Coro Misto da Utada, em 1995, desde que entrei para a universidade. E tenho prolongado sempre. Tenho estado sempre a cantar até 2016. Portanto, já há 21 anos que canto em coros. Gosto imenso. Dá-me mesmo muito prazer. O que gostava de ver era ter a universidade aberta ao domingo. Porque temos um jardim botânico maravilhoso. Temos espaços maravilhosos que podiam ser melhor aproveitados pela comunidade Vila Realense. E até pelos pais dos nossos alunos podia estar aberto para permitirmos visitas aos jardins. E ao Museu de Geologia da Utada, que também é um espaço que tem muita informação e muito conhecimento, que era importante divulgar.